Música Basicamente, como o Carlos falou, eu dou aula de jornalismo nas universidades e eu dou aula, sou jornalista há 25 anos, mais ou menos e... deixa eu só colocar aqui, tá? Eu não fico falando sem falar e sempre trabalhei como jornalista de um censo pra cá, e eu fiquei 12 anos em Washington, DC e estou já há mais ou menos uns 12 aqui em Miami e eu vejo, muita gente, eu tenho a coluna direta de Miami então só uma rápida apresentação por que eu criei esse workshop? Porque eu tenho a coluna direta de Miami eu entrevisto muitas pessoas aqui e o que acontece que eu vejo é que muita gente não tem noção de como falar com a mídia de conseguir fazer um artigo, de conseguir que o seu artigo tenha um impacto, de conseguir que o repórter entenda a sua mensagem então a gente vai falar sobre mensagem e linguagem e como criar essa mensagem, como criar linguagem pra você ter o impacto que você quer na mídia o que eu vejo de artista, desculpe a generalização, é que artista normalmente ou é muito tímido, né? ou é muito arrogante, de uma certa forma que acha que você tem que saber tudo não, como é que você vai me perguntar isso na minha arte? não, porque eu sou ignorante no assunto eu como repórter o repórter é um ignorante em cada assunto ele aprende tudo sobre aquele assunto naquele momento então você tem que entender isso porquanto você está falando de periódico mas vamos começar então, por isso que eu chamo da psicologia da mídia porque é a psicologia da relação é o que a Karen fala muito bem no Google chega quase a ser uma relação é uma relação de poder, é uma relação de... o que não é, é uma relação de amizade e eu vou falar sobre isso também um pouquinho mas, então, é... a lição mais importante na hora de falar com a prensa é você ter... eu não consigo ficar olhando nessa telinha aqui de eu vou ter que ficar olhando pra trás, desculpa, gente a lição mais importante na hora de falar com a prensa é você ter total controle você ter consciência de que você tem total controle das suas respostas não das perguntas não tenta falar assim, ah, me pergunta isso que... não, não rola não rola, tá? e... vou tentar, deixa eu tentar fazer aqui é... eu estou acostumada a fazer aqui eu e o Fred, André, a compressão eu gosto de fazer no iPad porque eu vou do iPad eu vou passando e vai falando e eu enxergo nessa telinha eu quase não enxergo ficar olhando pra trás também não é legal então, vocês só... indulgem as vezes isso aí em inglês então, como manter o controle da entrevista, né? primeira coisa que é a respeito do ego do repórter eu te garanto é muito maior do que o seu não tenha dúvida disso então, respeita que ele pode destruir sua carreira num pistar de olhos conheça a fundo sua mensagem pratica, conheça não ache que você... não, a minha mensagem é essa eu lembro um dia conversando com uma pessoa eu falo, qual a sua mensagem? ah, arte é uma coisa muito bonita aham yes and so what bonita por quê? então, você já tem uma mensagem muito clara e pratica a linguagem ah... o resumo da ópera, né? que o Elias aqui, meu marido odeia esses termos resumo da ópera, essas coisas assim é o resumo da ópera mesmo e ele não gosta de clichê mas, é o clichê esse é o resumo da ópera então, se você não tem a mensagem clara o repórter acaba com você se você não tiver a linguagem correta o repórter acaba com você então, só tem uma forma de ser eficiente de conseguir o que você quer dessa reportagem e é praticar, praticar, praticar e, normalmente, se eu estou fazendo esse workshop Maria me deixa de 50 minutos se eu estou fazendo esse workshop para valer vamos gastar umas 3 horas o que eu vou falar aqui é a base isso aqui não tirava lugar nenhum é para a gente ter uma base para começar a trabalhar então, o que eu quero que eu comecei a falar disso é tentar devolver give back um pouco da minha experiência desses 25 anos de experiência da grande media como educadora para ajudar as pessoas do outro lado a atingirem o objetivo delas eu também estou me formando como life coach mas, no meu caso, é para trabalhar com universitários para ajudá-los a realmente conquistar o seu espaço então, é uma forma de give back esse media training para mim para ajudar as pessoas a transmitirem corretamente a sua mensagem mas, a gente vai tentar praticar um pouquinho dependendo do tempo que a gente quer lições básicas para uma boa entrevista manipula as respostas como? a seu favor contabilidade isso, se a gente está fazendo um outro fato de verdade é o que a gente faz a gente trabalha eu trabalho com você para você aprender a trabalhar as respostas corretamente da forma das as respostas que você quer que o repórter tenha a seu respeito e eu estou muito acostumada a diretor de Miami tem acho que 5, 6 anos já eu entrevistei muita gente e normalmente, inclusive a Carmen, a gente se conheceu assim e a chave da coisa é que muita gente fala nossa, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz porque eu tento porque eu tento chegar a fundo da pessoa mas, muitas vezes, o repórter não tem ideia com o que ele está falando eu estudo, eu fico horas estudando a pessoa antes de ir para uma entrevista isso sou eu e isso eu ensino os meus alunos do outro lado a fazerem mas você tem que estar preparado para manipular o repórter relaxa, sorria, não é fácil, mas você tem que para tudo que você faz você tem que relaxar escuta atentamente as perguntas então, o mais difícil é realmente relaxar e escutar mas é isso que tem que fazer seja simpático, seja honesto nas respostas seja sábio e cauteloso ao mesmo tempo nunca, 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 minta nunca baixe a guarda porque o bom repórter vai te conquistar você baixou a guarda muitas vezes você vai ter problemas e nunca perca o controle se ele ou ela, se o repórter fizer uma pergunta que você não gosta ai eu não vou responder isso não é, você relaxou tem certeza que você quer me perguntar isso? eu não acho legal mas olha, é isso e isso e isso e ai você manipula ai você manipula só que isso é praticar isso que requer um certo controle eu queria começar rapidamente vamos tentar fazer uma normalmente se eu estou fazendo para valer esse workshop eu ia pedir para vocês escreverem três mensagens prioridades a sua principalmente os artistas que vão estar falando com a mídia tá cheio de gente da mídia aqui tá, né, acontece, cadê o resto do pessoal Gazeta e cadê o, enfim eu não vi, eu não vi mais mas enfim, então eles provavelmente vão estar te entrevistando se já não entrevistaram então vamos escrever no papel eu pedi para a Maria colocar aí papel e caneta escreve uma mensagem que você gostaria que ao final desse do foco no Brasil que o repórter que o mundo conhecesse a seu respeito vamos lá, dois minutinhos vai, eu vou completar aqui uma mensagem um um que você gostaria de entender um 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 a simple message. Quem? Quem? Adriana. Eu acredito que se você fizer tudo com amor e acreditar... Gente, só para... Desculpa, Carlos, não vi que era você. Com ele a gente não trinca, porque é... 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 Eu acredito que se a gente fizer tudo realmente com amor e acreditando de verdade naquilo que a gente sonha, que a gente quer, que vai dar certo, a gente alcança o sucesso. E é... É... Isso é uma experiência que eu tive. E hoje à noite até vou apresentar. É uma experiência que eu tive. Porque quando a gente acredita mesmo, não sei, não dá para entrar no coração das pessoas. Eu vou trazer para o microfone porque todo mundo que ouviu sua linda voz. É... A pessoa que vai ficar encarregada com o microfone aqui é alguém bem mais simpático do que eu. É o senhor Bruno. Oi, Bruno. É... 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 Eu não estou falando isso da boca para fora não. Estou falando com conhecimento de causa. Porque... A gente já... Antes é o que eu achava que de fato eu estava fazendo tudo com amor. 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 Talvez eu não estivesse acreditando de fato. porque tem muitos obstáculos no meio do caminho então depois quando você acredita que não faz mal, que esses obstáculos eles vão ser ultrapassados você vai conseguir é só pra você se fortalecer você realmente alcança o sucesso você alcança o seu sonho e eu falo isso com conhecimento de causa a Adri vai, eu vou aproveitar deixa, ela vai estar Adriana Cortez quando eu trabalhava como correspondente da Rádio Bandeirantes em Washington ela era minha produtora na Rádio Bandeirantes em São Paulo a gente se conhece há mais de 20 anos e ela fez um projeto muito bonito que é com para-atletas, é um calendário ela tem aí pra distribuir depois é um calendário de fotografia de para-atletas e ela vai estar fazendo a apresentação Carlos Borges, sempre generoso abriu espaço à noite, hoje espero vê-los todos e ela vai fazer uma apresentação de uns 10 minutos sobre esse projeto alguma outra pessoa na área artística uma mensagem? eu? Oi? fala seu nome, o que você faz eu vou me dar para se vender um pouquinho ok meu nome é Margarete Matos eu acho que... obrigada meu nome é Margarete Matos acho que algumas pessoas já me conhecem aqui eu sou a brasileira de Boston agora como estou sendo conhecida então o meu trabalho eu trabalho com terras e minérios do Brasil tá isso é uma mensagem isso e o meu trabalho quando eu comecei a trabalhar realmente foi por conta só do material que era uma coisa diferente e hoje eu vejo que esse material o que as pessoas sentem é a energia e eu não tinha pensado nisso eu não tinha visto isso e hoje eu vejo e trabalho com pessoas que estão acamadas ou fiz uma grande exposição agora no hospital que foi um retorno maravilhoso e um vídeo que eu fiz que as pessoas foram descobrir que eu trabalho com as mãos então a minha proposta hoje é mostrar não só um trabalho de arte mas a energia que essa arte tem mais um só mais um eu só queria pegar o professor e a gente vai ter chance de rever um pouquinho espera então obrigado bom dia eu sou Antônio Martins para quem me conhece eu sou publicitário eu trabalho como diretor de arte eu fiz a mensagem que acabei de escrever aqui como diretor de arte eu consigo fazer com que uma mensagem de uma propaganda ou de um produto do serviço seja passado de forma clara com criatividade mas acima de tudo com retorno efetivo para o cliente agora a gente vai ver que estão todos errados que bom tá bom vai rapidinho senão a gente vai ficar a hora time e a Maria vai me matar eu quero realmente tentar passar tudo que eu possa ok bom dia meu nome é Juliana Reis eu moro na Austrália e estou aqui que gostoso estou aqui especialmente essa semana participando desse evento e vindo com a missão aqui para os Estados Unidos de divulgar o álbum Bossa Nova Baby no ano que a gente está celebrando 60 anos de Bossa Nova então é prazer a continuidade da Bossa Nova aqui e agora né essa trajetória de 60 anos mostrando que ela continua em evolução essa é a mensagem maravilha muito prazer estarão juntas em seguida vamos lá pontos principais da mensagem devem ser claros fácil de compreender né que nenhum deles foi concisos 30 segundos sua mensagem é o seu vídeo é isso então depois a gente vai ouvir o Dakar fortes polêmica controlada isso vende eu não sei quem viu a exposição da Tatiana Piancastrelli a menina que ela tem síndrome de Down e foi curadoria da JAD Matarazzo foi lá no Pão Pambu e ela são fotos e quadros dela mostrando sua sensualidade e foi lindo né então é uma polêmica é uma polêmica trabalhada então quebrando paradigmas então toda vez que você tiver na sua arte algo que traga alguma polêmica e jornalista adora adora né então trabalha isso trabalha no caso dela né Margarete de como é que é como é que chamam é brasileira de Boston a brasileira de Boston falou então de tudo que ela falou pega uma mensagem clara uma coisa Antônio também falou um monte de coisa uma coisa que é clara que o jornalista vai entender que é concreto tá deixa esses exemplos mais abstratos deixa deixa esse trabalho para o filósofo não é para você e não é para o jornalista o jornalista gosta de coisa tédico concreto tá criativo né tem que ter notícia na sua informação tem que ter algo que atraia tem que ter manchete e se você dá manchete de manchete o jornalista a maioria é lazy é preguiçoso mesmo não é gente preguiçoso não quer fazer muito trabalho então entrega entrega de bandeja fala energia 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 é uma palavra mágica hoje em dia a gente fala tudo a gente fala energia então trabalha essa energia usa é uma mensagem tá então por isso que eu digo a gente vai tentar voltar daqui a pouco vamos tentar acertar nessa uma mensagem se a gente fizer isso eu acho que eu já ganhei o dia aqui com vocês ops tá vendo eu tô trabalhando com dois dois monitores aqui três pontos básicos vamos tentar reescrever uma mensagem ao menos uma depois a carne vai fazer uma e depois mais uma pessoa tentar reescrever baseado no que a gente acabou de falar com frases chamativas um exemplo claro e lembrando de ser claro concreto criativo conciso forte etc deixa eu só passar pra cá é a Carmen você quer ler a sua? é eu coloquei você pediu pra eu colocar em três três pontos em ordem é fala só o primeiro eu me importo com pessoas também não não? porque o jornalista vai te perguntar como? porque eu coloquei assim eu me importo com as pessoas eu gosto de pessoas e eu quero fazer diferença na vida de pessoas não é claro para o jornalista não o jornalista quer saber como o jornalista quer saber por que e como mas como principalmente não é o or é o how é o how mesmo então você quer você quer traduzir essa então o seu primeiro comentário foi? eu me importo com as pessoas como você se importa com as pessoas? eu me importo quando eu vejo que as pessoas podem melhorar podem ter uma qualidade de vida melhor mudando um simples paradigma que ela tem as vezes é tão simples e eu vejo e dá uma vontade de ir lá e dar uma sacudida e falar ei você pode mudar? mudando a sua autoestima mudando isso e o que você está fazendo para chegar nas pessoas para que elas tenham essa consciência? eu converso eu tenho uma conversa anterior com as pessoas antes de ela descomplicar não, não, sim mas no geral no geral fazendo mensagens eu mando todo dia eu tenho um grupo de pessoas 200 e você quer que o jornalista entenda e faça comunique para o resto do mundo gente, assistam meus vídeos então aí não sei é algo do gênero que seja algo muito claro muito concreto assistam meus vídeos assistam meus vídeos que não sei vocês estão entendendo? é algo muito claro que é isso que eu quero isso que é importante que a gente trabalhe se a gente estivesse realmente fazendo um Miria Training Workshop trabalhar nesse mano a mano para chegar na mensagem clara, concreta e concisa com a linguagem clara, concreta e concisa para que o jornalista goste e publique o que você quer que ele publique tá alguém que reescreveu baseado no que a gente acabou de falar e quem quer Tony microfone Antônio quanto mais meu cliente vende mais eu gosto eu tenho prazer em ver as vendas de um cliente aumentar porque eu ganho mais tenho satisfação e ele precisa de mais e mais e ao menos tá mais claro né tá muito mais claro e muito mais por favor brasileira de box venha fazer parte do meu universo e sentir a energia do meu trabalho tá melhor ainda um pouco abstrato entendeu o que a gente quer é ter é tangível é tangible é concreto são mensagens muito claras do que o que a gente quer Muito bem claro, muito consente. Eu não sei se o meu objetivo é expandir a imaginação de pessoas. O meu objetivo é expandir a imaginação de pessoas e fazer o mundo mais um lugar mais de uma forma mais de uma forma mais de um lugar. Então, isso é meu pensar. E o positivo efeitos de fantasia? Muito abstracto. Ok, então mais concreto? Muito concreto, é o que a repórter quer. Eu acho que ele é um tipo de trite, também. Então, eu estou tentando buscar algo mais... É um clichê que você não entendeu o que eu estava dizendo. É um exemplo que nós dizemos, sabe, a summary da opera, nós dizemos em português, nós vamos dizer, ok, vamos sumar, eu vou fazer... Eu tento. Não, todos estão falhando, todos estão falhando. É muito difícil para o atista também ser. Exatamente, é muito difícil. Por isso que quando a Maria perguntou se eu sou a Maria extratista, especificamente, eu me interessei muito. Porque eu acho que é um desafio para o artista ser concreto. Exatamente. Ok? So that's why I'm trying to, in the few minutes I have, try to get you guys to start thinking a little bit more about the message and the language. Ok? Because that's what's going to make a difference. Because many people will go to the report and say, that's not what I said. Well, yes, that's how the report interpreted what you said, because you were not clear enough to tell them what they need to know. Because it's abstract. It's cliché. I just said it, I thought it was trite. I thought it was trite. Yeah, what you specifically as an individual have to offer, is that more what you're... Or even you as an artist, but you just have to be concrete. We don't have time to really play too much, but that's what I do if I'm having one-on-one or a group. And I'm more than willing to, if you wanna, the local guys, if you wanna, you know, come up with like five people that we can do a four-hour workshop, we can work on those things. Por exemplo... Por favor. Eu sou contadora de histórias e eu conto histórias através da minha arte. Cada pessoa que vem e tem a chance de olhar pra minha arte sente a sua própria história. Então, tem gente que se identifica e gente que se identifica de uma outra maneira. E eu acho que o impacto da arte é o que impacta a pessoa que tá vindo. Nem só o artista, mas o que eu consigo passar pra cada pessoa diferente. Então, eu sou contadora de histórias e a arte é uma história. Muito bom. Eu sou contadora de histórias e a história e todo mundo entende, né? O que que acontece? Você tem que ser capaz de visualizar o que a pessoa está dizendo. Claramente visualizar e tem que ser a mesma visão para todos. Quando você diz... Deixe-me dar um exemplo. Sua primeira frase... Eu me importo com as pessoas. Ah, I care about people, is what she's saying. It's okay for everybody to speak in English? Yeah, 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 yeah. Just a little bit, just... Yeah. So, just so she understands a little bit. So, I care about people. Okay. If I call on each one of you here in this room, you each have a different vision of what that means. Yeah. Right? So, everybody says that. Yes. Besides being a cliché... Like, I'm a people person. Right. But the point being, it's not even that. It's that everybody and a good reporter will dig and dig and dig and dig until we understand what she means by that. Yeah. So, the first question after she... If I were interviewing her, she said that. I would say, what do you mean by that? That's the biggest question for any reporter. What do you mean by that? So, I would have to ask that question ten times before I understood clearly. But if I'm not a good reporter, if I am an inexperienced reporter... Táxi? Acabei de falar dela. Acabei de falar de você, meu Amor! Que bom! Então, you have to dig... E o que acontece é que, muitas vezes, você está lidando com inexperienced repórteres, que, mais e mais, são out there. Porque, acadêmicamente, não estamos fazendo um bom trabalho que deveria ser. Então, o que acontece com toda a media transição, o que acontece é que os estudantes graduateem de jornalismo, eles chegam a trabalhar, mas os filmes são amados, então é um grande problema. Então, você tem que controlar a entrevista, e ter certeza que você tem o que eles precisam para escrever uma boa história, para você, para você. E se você não faz isso, eles não vão perguntar o que você quer dizer por isso. E um experiente repórter, que já graduou, vai pensar que é legal o que ela diz. Oh, eu carei sobre as pessoas. O que é legal! E não funciona assim, porque o leitor não entende o que ele quer dizer. Então, enfim, deixa eu continuar indo antes que Maria me matasse. Então, em português, back into português, eu me desculpe, mas eu acho que o mais importante é que você tem. Eu acho que o mais importante é que você tem. Esse é o mais importante sobre o que eu estou falando. Esse é o mais importante, se você tem como fazer isso. Sim. Ah... Voltando para o português, as técnicas de... Eu tenho até meio-dia, não é? É pergunta. Pergunta, claro. Pergunta sobre isso mesmo. Desculpa. Ah, claro. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não acha que o grande problema que os artistas enfrentam quando eles precisam ser educados sobre a mídia é a profunda falta de compreensão do papel da mídia. Porque isso é difícil para os artistas, e eu falo com os artistas sempre, é difícil entender que a mídia é um produto que precisa vender. E para vender, eles sempre vão procurar os pontos que vocês são. Precisamente o ponto lá. Mas como educar os artistas, para entender que a mídia não é aquele lugar em que eles vão colocar suas imagens, suas imagens e essas mudanças do mundo. Porque isso não funciona. E essa é a minha pergunta para vocês. O que seria o melhor, o mais rápido e o mais efetivo para educar os artistas sobre como a mídia funciona? Eu acho que é o que estou fazendo. 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 Eu acho que estou fazendo aqui. Eu vou mostrar o que estão aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu vou te mostrar o que estou fazendo. Eu vou fazer isso. Isso é realmente é preciso. Praticando. Praticando. Praticando, Realize, porque eu vou voltar para português. Realize. Porque eu vou voltar ao português. porque estes que um professor não é o meu amigo. E eles têm um trabalho que faça. E a sua ajuda é a sua vida. E o seu trabalho é a sua vida. É a sua vida. É a sua vida. para o seu público. Você quer que o seu público. Você quer que o seu público seja o seu público. Então você precisa de ver o público como um público. Como um público, como um público. Se você pode manipular o público, você consegue o que você quer. Mas você tem que ver o público como um público, não como um amigo. Porque muitas pessoas veem os jornalistas como um celebrity. E esse é o problema com o jornalismo, eu acho. O ego é tão grande que, às vezes, o ego fica confuso com a mensagem. Então, isso é exatamente. E eu vou passar algumas dessas coisas que eu acho que vou responder a sua pergunta. No longo prazo. Então, as técnicas de entrevista... Sorry, I'm back to Portuguese. As técnicas de entrevista, agora eu vou dar pontos para vocês tentarem entender um pouco mais como se relacionar com o jornalista. Escuta atentamente, que a gente já falou sobre isso, não perde o foco da mensagem. Essa mensagem tem que ser repetida através da entrevista várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Até o repórter entender que é essa a mensagem. Eu vou falar sobre os três veículos principais que a gente tem. Imprensa escrita. Imprensa escrita é perigosa. Normalmente, o jornalista tem mais tempo para sentar com você. Ele está com você. Ele está olhando para você, normalmente, ou muitas vezes. E ele tem um nível de exigência mais alto. O jornalista tem um nível de exigência mais alto para o interviewee. Isso é uma generalização genérica. Mas eu estou... Muita gente pode discordar e tem muitas variáveis de tudo que eu estou falando, mas eu estou fazendo uma coisa bem genérica. Então, imprensa escrita, se você não conhece a fundo do seu tópico, você não vai poder enganar. Como a televisão, às vezes, você dá uma disfarçada e você tem uma imagem boa. Então, você tem a opção de fazer pelo telefone, por e-mail, que eu não recomendo. Não te evito, meus alunos vão fazendo entrevista por e-mail, por chat, hoje em dia, né? E, pessoalmente, você tem a rádio. Muita gente não se dá conta como o sorriso se vê ao telefone. Eu fiz rádio há muitos anos. Eu fiz imprensa. Eu sou formada pelo American University in Washington, mas que era impresso. Imagina, em 92 eu me formei. Nem se pegava no microfone. Só que eu logo comecei na Rádio Bandeirantes como correspondente. E aí, eu aprendi muitas técnicas e aprendi o poder do sorriso. Que as pessoas escutam o seu sorriso. É uma coisa fantástica. Então, sorria, né? Relaxa. O tom de voz entrega. Você está irritado. Você está nervoso. Você está preocupado. Você está inseguro. Principalmente inseguro. Mas na hora. E aí, quem é? A mensagem é para quem? Para os seus clientes. Para as pessoas que vão comprar a sua obra. Para as pessoas que você... Seus amigos. Ou seja, a mensagem não é para o jornalista. O jornalista mesmo é simplesmente uma ponte. E eu gosto de falar de pé. Porque você respira. Então, se você pode... Você está fazendo uma entrevista pelo telefone. E você pode ficar de pé. Eu, pelo menos, passo o tempo no telefone para lá e para cá. Porque me dá mais energia. Mas você tem que conhecer a sua energia. E claro, pessoalmente. A TV é showtime. Então, você tem que saber que imagem é absolutamente tudo. Olhe para o repórter. Não para a câmera. Olhe para o repórter. Finge que não tem câmera. Não é fácil. Mas isso tem que... Pratica. 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 Em frente ao espelho. Ou... Sabe? Se tem alguém junto. Mas pratica. Como se o repórter fosse o seu espelho. Sorria. Conversa. Relaxa. Tá? Porque aos poucos. Tudo é prática na vida. E aos poucos, vai ficando mais fácil. Não olha para cima. Tem gente que tem mania de olhar para cima. Eu também, às vezes, né? Estou falando. A gente tem mania de olhar para cima. Parece que a gente está pensando. Inteligente. Não. Parece que você é meio... Olhar para cima. Tipo... É uma coisa assim. Todo mundo faz. E você fica meio perdido. Porque na câmera... Aqui a gente falando é normal. Mas quando aparece na câmera, fica um olhar perdido. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Então, presta atenção nisso. E eu ainda acredito. TV é pessoalmente, né? É... Não tem outro. Vou dar umas dicas gerais do que fazer. Bebe água, molhe os lábios antes da entrevista. Sempre tenha, né? Uma aguinha com você. Porque a boca seca. E por mais que você ache que você tem experiência e não fica nervoso, presta atenção, principalmente no homem que está dando uma entrevista para a televisão sem paletó, sem blazer. Está sempre molhada as axilas. Sempre. A pessoa mais segura do mundo que é quem foi vendo, não é? Sempre. A pessoa mais segura do mundo na hora da entrevista sua. Não tem jeito. Não é? E treme. Então, você tem que trabalhar tendo uma aguinha do lado que funciona. Porque... Se der um tempo para respirar antes do encontro, né? Com o repórter, o que acontece muitas vezes é que está todo mundo super estressado e chega correndo para os eventos. E não se dá esse tempo. E isso é um problema. Porque você já chega e está furido. E aí... E aí não é legal. Se dá um tempo. Se der cinco minutos, vai ao banheiro, faz qualquer coisa. E chega para a entrevista livre, leve e solto. Humor. Humor. Para quem tem um humor natural, isso ajuda. Relaxa o próprio repórter. Porque você quer saber? O repórter também está tenso, não é verdade? É, Fernanda? Não é? A gente também. Eu tenho 25 anos de experiência da grande mídia como educadora. Em toda entrevista, eu fico um pouco tensa. Porque eu quero ter certeza que eu dou o meu melhor. Então, você tem que trabalhar. Você também tem que trabalhar o repórter. Porque ele está tão nervoso como você. Você pode acreditar. Se mostre confiante mesmo que não esteja. Olha constantemente nos olhos do repórter, que a gente já falou. É sempre possível pratica, que a gente também já falou. Eu estou repetindo isso, porque eu acho importante vocês entenderem isso, anotarem e fazerem. Dicas gerais do que não fazer. Não demonstrem segurança. Ou diz que está nervoso. Tem umas pessoas que chegam para fazer entrevista comigo e falam Ai, eu estou tão nervosa. Tudo bem. Eu conheço a pessoa. Eu relaxo a pessoa. Eu tenho a modéstia a parte. Eu tenho experiência no ramo. Agora, uma outra pessoa pode usar isso contra você. Então, você chega e fala. Ai, eu estou tão nervoso. Você já quebra. Você já se quebra. Então, se mostre confiante sem arrogância. E não puxa o saco do repórter. Pelo amor de Deus. Não funciona. Seja humilde. Seja bacana. Seja honesto. Não puxa o saco. A gente estava comentando, né? De ontem. As pessoas têm manhã de falar. Boa pergunta. Como se isso empaidescesse o repórter. Ai, boa pergunta. Não, isso não vai. O repórter que é bom vai falar. Puta, não é boa pergunta. Todo mundo te pergunta isso ali, olha. Então, você já... E acontece isso, né? Eu só queria perguntar assim. Agradecer o repórter pode depois da entrevista. Ou você acha que isso puxa a faca? Depende de como foi a entrevista. A entrevista não foi boa e a gente quer ser educada. Quer puxar o saco e falar. Nossa, obrigada. A entrevista foi ótima. Obrigada pela atenção. Não, porque às vezes eu agradeço porque foi uma coisa boa. Legal. Então, seja honesta. Então, é assim. Eu fico empatecida quando alguém fala. Nossa, essa pergunta me fez pensar. E, realmente, a pessoa olha pra cima e começa a pensar. Não, mas falando sério. É uma coisa que eu falo. Poxa, que legal. Nunca ninguém fez essa pergunta. Mas eu estudo muito antes de eu fazer entrevista com qualquer pessoa. Eu estudo mesmo a pessoa. Eu estudo sobre a pessoa. Tudo que foi publicado. Se eu não conheço a pessoa, eu faço uma pré-entrevista. Pra chegar, pra eu saber até o que eu quero perguntar. Então, se eu faço uma pergunta que realmente fez a pessoa perguntar. Nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso. Mas não. Onde você nasceu? Em Minas. Ninguém. Boa pergunta. A gente tem essa tendência de querer agradar. Não precisa. Seja você mesmo. E se você faz parte da sua personalidade. Seja gentil com as pessoas. Eu também. Eu tendo a minha tendência sempre a agradecer tudo. Então, eu acho que a entrevista foi excelente. Se vocês tiveram um report bacana. Nossa, obrigada pela entrevista. Que bacana. Se precisar de mais alguma coisa estou as ordens. Simpatia é uma coisa maravilhosa. Eu adoro gente simpática. Tem horror de gente antipática. Tem mal molhada. Tem horror. Então, simpatia é uma coisa gostosa. Vamos lá. Como escapar de certas situações? Mantenha sempre o copo da água de lado. Além de tomar antes, tenha um copinho de água. Porque na hora do aperto, você não precisa olhar pra cima. Você só... Desculpa. E continua. Então, se desculpa. Se você não sabe a resposta, aquele golinho de água faz com que o sangue... Que o sangue suba e que você comece a raciocinar de novo. Agora, se você realmente não sabe a resposta... Não inventa. Eu não amo o motivo. Eu não invento. Não, sério. Eu canso de ver isso. Para. Eu falo, olha, na boa, não tem essa resposta. Mas, assim que eu tiver... Qual o seu deadline? Repórter adora isso. Mostra esse aceitente, né? De reportagem. Qual o seu deadline? É... 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 Não, eu tenho que bater texto até hoje à noite. Tudo bem. Olha, até às seis da tarde eu te ligo com essa resposta. Que ligue. E faça. Você vai desenvolvendo bons relacionamentos com o repórter. Eu acho que eu tenho que correr um pouquinho aqui. Peraí. Ah... Deixa eu ver onde eu tô. Ah... Continuando. Se a pergunta não estiver clara... De novo. Não inventa. Não... Não dá a entender. Porque a hipótese é que você sabe. Né? Ah, diz. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Porque tem muitas perguntas que são tão abstratas com as suas respostas. Então... É... É... Desculpa, eu não entendi. Né? O que você quer dizer com isso? Para eu poder trabalhar isso. E repete com as suas palavras. Porque isso ajuda bastante. Se o repórter desafia e isso acontece constantemente, sorria. Mantenha a calma. Na boa. Na boa. Tá? Então... É... Por isso que é importante respirar antes. Você tem que estar centrado na hora de uma entrevista. Isso é muito importante. Eu acho sempre importante que muitas vezes me perguntam o tópico da entrevista. E... Então eu acho que vocês tem todo o direito de falar. Olha, qual o tópico da entrevista? Então o repórter vai falar. Olha, sobre a sua exposição. Amanhã no... Em Miami. Legal. Então... Ele vai... Ele ou ela vai falar sobre... Esse é o tópico. Então você se prepara para esse tópico. Então o que que acontece? Se a pessoa... Não seja... Eu vou voltar nisso. Mas... Mas... Tenta focar naquele tópico. Se a pessoa sai fora daquele tópico... Eu acho que eu tenho... Falo um pouquinho mais sobre isso em seguida. Mas já vou me adiantando. Se a pessoa... Se o repórter insiste... Desculpa que eu estou usando o... O... Porque... Mas enfim... Todo mundo sabe que... Genérico... O... 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 Vamos dizer que o tópico é sua exposição em Miami. Você acabou de se divorciar e você é famoso. E o repórter no meio da pergunta fala O seu divórcio está afetando a sua arte? Aí acontece. Claro que acontece. Então o que você faz? Ou você está disposto a responder? Não importa, você está seguro na sua resposta? Fala, olha, dá um toquezinho. Não foi o combinado. A gente não combinou isso. Mas quer saber? Não é boa. Não, não impacta a minha arte. Eu estou super bem. Ou você, se é uma coisa que ainda está te doendo muito, você fala, desculpe, a gente combinou e se você publicar qualquer coisa nesse sentido, eu vou ficar muito chateada. Eu acho que não foi o combinado. Então, e é isso que você tem que trabalhar. Trabalhar um pouquinho. Desculpe, acho que eu pudei um. Não seja impaciente, para evitar maiores problemas. Não seja impaciente que repórter. Se você responder, se o repórter te faz essa pergunta como o divórcio está impactando a sua arte? Essa separação? É um exemplo. Se você falar, a gente não combinou isso. Puta, você já quebrou a entrevista. Você já quebrou toda a sua mensagem. Então, você não quer fazer dessa forma. Seja delicado. É um jogo de ego. Ainda mais o artista com o repórter. É um jogo de ego. Então, trabalha esse ego para a sua vantagem. Para a sua... Porque você vai perder. Você vai perder se você se irritar. Se você for impaciente com o repórter. Ele vai destruir a sua matéria. E não é isso que você quer. Então, trabalha isso. Não provoca. Mais um não para o Elias. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. E acontece mesmo. Porque vira mesmo. O repórter vai virar seu jogo. Você está se achando porque a exposição é sua. Puta, se prepare que não vai ninguém para a exposição. Esse é o perigo. Se sai uma matéria criticando alguma coisa, também. Lembra sempre que sua função é levar a mensagem para a sua audiência. Para o seu público. Não é o repórter. O repórter não é nada. O repórter só está fazendo o seu trabalho. Questões mais delicadas. Que eu vejo isso acontecer com muita frequência. Não tente ver as perguntas antes da entrevista. Grande mídia não dá essa opção. Nunca. Nunca. Nem para o presidente. Vai falar do tópico. Qual o tópico da entrevista? Não. É... É... Sei lá. Vamos falar sobre importação de carne. Tá bom. Stick to that. Não... 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 Não tenta ver as perguntas antes. Nunca, 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 nunca peça para ver matéria antes da publicação. Não vai rolar e você vai passar por completo amador, completo idiota. E o repórter já vai olhar para você e vai falar... Pelo amor de Deus. Então, não faça isso. Ah... Seja simpático com o repórter, mas nunca julgue o seu amigo. Ele não é. Ele tem um trabalho a fazer e o trabalho é fazer uma reportagem a seu respeito. Ele não é seu amigo. Então, lembre disso. Ele não adianta. Você não... Pode até sair para jantar, pode sair, mas na hora, se você aprontar alguma, esse repórter pode usar dessa amizade para publicar em primeira mão a sua história. Não tenha dúvida disso. Porque o repórter trabalha para o leitor dele e para o jornal dele. Eu estou falando de jornal, hoje em dia, em qualquer plataforma vocês traduzam isso só a terminologia, mas... Então, não confia. Não baixa a guarda. Você não precisa ser... Seja simpático como uma pessoa. Você pode até sair para o jantar, mas cuidado com a sua boca. Eu já tive pessoas que eu falei... Não, me fale isso. Eu sou jornalista. Vou até contar rapidamente uma vez uma... A filha do... Do... Oh, meu Deus. E um político... Ai, que entrou depois o Maluf e o... Ele já morreu. O Peter. O Peter. Ela estava perdida. Posso contar isso publicamente agora, não tem problema. Mas ela estava meio perdida. Ela estava com um voo de Nova York, Washington. Eu estava em Washington. E o Peter era amigo dos meus pais. E ligaram para os meus pais. Os meus pais estavam em Washington. Ligaram para as pessoas e falaram... A menina esqueci o nome. Ela está pegando um voo. Eu não tenho condições. Estou pegando um trem. Não lembro. Vocês podem ajudá-la? Mamãe, claro. Quem conhece minha mãe sabe. Não. Ela fica em casa. E isso está no ágio da crise. No ágio da... Toda polêmica da... E ela entrou no carro. Eu guiando. E ela falando, 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 falando. Eu falei... Eu olhei... Eu parei o carro e falei... Para! Para! Por favor! Porque eu sou obrigada dessa informação. Lá está na minha casa. Fica quieta. Vamos sentar. Vamos brincar. Vamos passear. Vamos beber. Mas... Não. Entendeu? Então... Não confie. Você pode ser amigo do repórter, mas... Não confie aquele... Porque é uma coisa... É a nossa missão informar. Então, entenda os papéis das pessoas com quem você... E numa comunidade como a nossa, é muito difícil. Eu vou tocar nesse ponto. Deixa eu dar uma acelerada. Deixa claro o que está em off. Porque a gente tem mania em português, principalmente, de falar... Isso é em off. Em off não quer dizer nada para um repórter profissional. É verdade. Não. E não só isso. Porque eu que... Me formei em off. Trabalhei em off. Muitos e muitos anos. É... Você tem... Na verdade, o espectro é de... On the record até off the record. Daí você tem... On background, on deep background. Isso é bem. Vários. Então, um é que você pode... On the record, você publica tudo e quem falou. Off the record, você publica nada e nem quem falou. Nada. Nada não. Aí, on background, on deep background, varia. Se você pode citar... A high official at the White House. Se você pode citar... A high official in the government. Tudo isso são muito detalhados. O brasileiro é só falar... On and off. Nem off. Não. Então... Então, fala com o remoto. Olha, o que eu quero dizer é assim... Eu não quero que você publique o que eu falei. Normalmente, o brasileiro é o que quer dizer. É isso. Né? Não diz que eu falei, não. Então, fala aí. Seja claro com o remoto. Não diz que eu falei, não. Então, eu vou poder publicar. Seja claro. Né? Transparência é chave. Ah... Ah... Acabei de falar isso. No comment. Tem outra coisa completamente estúpida. Desculpe, gente. Essa coisa que você acha importante falando... Sem comentários. Pô, isso aí é a coisa mais estúpida. Fala. Não quer falar sobre o assunto. Fala. Olha. Eu realmente não posso falar sobre isso. Então, uma explicaçãozinha. Dá a manchete para o repórter. É o que eu sei. Dá. Dá de presente. Gente. Se você fala sem comentário. O repórter vai publicar sem comentário. E o leitor vai falar. O que ela está escondendo? O que eles estão escondendo? Então, não. Fala. Eu realmente não quero comentar sobre isso agora. Porque eu ainda não posso. Mas, eu te prometo. E a gente vai falar em seguida sobre exclusividade. Assim que eu puder, eu te prometo que você vai ser o primeiro a saber. Pronto. Pronto. Você já... Porque a mensagem se perde no... Sem comentários. Então, aí você fala. Não. Eu canso de pedir exclusividade para todo mundo. Eu adoro exclusividade. Não é exclusivo. Não quero. Então, a primeira... Eu sou a primeira. Então, se você falar. Olha, Cris. Quantas vezes as pessoas falam. Olha. Vai acontecer isso e isso. Mas, eu não posso falar ainda. Mas, assim que der, eu prometo exclusividade a sua. Aí, exclusividade do quê? Da primeira matéria? Ou, não vai mais falar com outro repórter e eu vou ter exclusividade absoluta? Exclusividade de mídia. Então, é a minha coluna. Mas, assim que eu soltar na coluna, você pode falar com outras pessoas. Ou, exclusividade de veículo. Então, tá. Assim que eu te aviso no momento que eu publicar minha coluna, você pode liberar para a TV e para ir para o impresso. Então, seja claro com o repórter. O que que se quer dizer com isso? O tópico, a gente já tocou nesse ponto, né? O tópico da entrevista, seja concreto, né? Seja claro qual é o tópico e stick to it. Não deixa o repórter tomar conta se você não tá seguro. Se a mídia comete um erro, nunca entre em pânico, tá? Não liga pro editor. Principalmente aqui que a gente conhece os donos dos jornais todos. Então, puta, alguém publicou um negócio que não tá certo, o pessoal já tá ligando pra Acontece, já tá ligando pra Fernanda do Gazeta, né? Já tá ligando pra todo mundo. Não. Tenta resolver com o repórter. Seja profissional. Se eles não são, seja você profissional, não é? Porque é complicado. E não grita com o repórter. Já falei isso também, não vale a pena. O que que você faz? Você liga pro repórter. Conversa em bom tom. Ele fala, olha, o que você publicou não tá legal, não é? Não foi bem isso que eu te falei. Aí o repórter fala, mas eu tenho gravado. Você tenta argumentar, tenta trabalhar com o repórter, a correção. Você leva o caso pro superior e pro editor. Realmente nos últimos extremos, quando não tem mais. A única coisa que vai acontecer, pode espermear, pode berrar à vontade, pode ligar pro dono. Normalmente a única coisa que vai acontecer é uma correção. Tô certo? É uma correçãozinha. Então, primeira página. Tal pessoa está se separando. Não sei por que eu tô com separação na cabeça. Essa é a única coisa que me entende, que todo mundo se incomoda, né? Tal pessoa está se separando. Primeira página do jornal. Não, não tô me separando disso aí. Foi fofoca de uma pessoa que tá querendo dar em cima, sei lá o quê. A próxima edição vai ter uma notinha na página 10. Ai, relaxa gente, porque não vai ter muito o que fazer, na verdade, tá? Ou tenta fazer outras coisas que isso se dissipe. Lembra que o repórter é uma ponte, que eu já toquei nesse ponto várias vezes. Que sua mensagem tem que chegar, tem que chegar ao espectador, ao leitor. Não é o repórter. O repórter é uma ponte, tá? E, normalmente, o que eu gosto de fazer é um pouco de role play. Maria, tem uns 5 minutos ou não? Tem? Tem. Quanto tempo a gente tem pra ver? Quanto tempo eu dou pra... Tem 20 minutos. Ah, perfeito. Então, acho que dá pra gente fazer um pouco de mensagem e linguagem. Vamos? O que eu sugiro é, vamos pegar 5 minutinhos. Normalmente, o que eu gosto de fazer é pegar 10 minutos pra formular os pontos. 5 minutos pra unir as pessoas em dois, né? Pra fazer uma pré-entrevista pra uma pessoa entender o que é uma mensagem da outra. Tentar trabalhar isso e tentar criar umas perguntas pra gente trabalhar esse role play um pouquinho. e depois apresentar essa entrevista. Pra gente poder fazer uma crítica construtiva pra você entender o que que... Como melhorar na mensagem e na linguagem. Tá bom? Então, vamos fazer grupos de dois, três, sei lá. Se um não é, a gente não tem tanto tempo. Eu vou dar 5 minutos legais pra todo mundo? Tá bom? Pra gente ter um pouco mais de tempo pra perguntas, respostas. E uma pergunta, uma mensagem só e uma pergunta só. Então, você vai fazer quais grupos de dois ou três? O que for, cria a mensagem baseada em tudo que a gente conversou e prepara uma pergunta pro seu entrevistado. Uma pessoa vai ser entrevistadora e outra vai ser entrevistada. Pode ser? Pode ser? Elias, você pode fazer com ela em inglês? Tá gravando. Tem alguém em inglês pra fazer isso com ela. Tá gravando. Tá gravando. Ok. Me chama, que eu posso ir conversar. Cris, você vai voltar de novo? Vou explicar rapidinho aqui que a gente só um pouco... Tá. O que eu quero que vocês façam é assim. Lembra da mensagem. Então, depois de tudo que conversamos, eu quero que você recrie uma mensagem de 30 segundos, clara, concisa, direta. Da sua arte, do seu trabalho, seja o que for. Então, individual. Individual. Aí, depois que cria essa mensagem, você vai pegar uma outra pessoa que vai ser o seu entrevistador e você e vice-versa. Só que a gente não vai ter tempo pra tanto. Então, aí essa pessoa vai te fazer uma outra entrevista pra entender qual a sua mensagem. Ah, entendi. Tá. E aí, depois a gente vai fazer em público pra todo mundo esse role play de entrevistado e entrevistador dentro da sua mensagem. Pode ser? Eu vou te conferir uma história pra você saber o que que eu cheguei aqui. O que que você quer? Antes eu não queria, mas agora eu quero. No fim dessa semana, o que que você quer que as pessoas se lembrem de você? E ela mora no Brasil e eu aqui. Que mensagem você quer dar? E ela disse. Porque você não faz seu amostral. Não faz seu amostral. Como a Brita tava falando. Ah, mas a minha prima, mais ou menos, reconhece. Isso é legal. Mas eu não havia, desde o meu casamento no Brasil, nas 1887. Qual a mensagem que eu fiz? Como é que ela saiba da minha vida? Como é que ela saiba da minha vida? Ok. Como é que ela já se chama? Não faz seu amostral? Não faz seu amostral. É, então... Você pode sentir que na mesma coisa, mas com isso que eu disse. Então é aquilo que eu estou falando aqui, I'm a storyteller, que eu consigo passar uma história, mas ao mesmo tempo existe essa coisa. Aí eu falei assim, ah, relacionando a minha vida pessoal, eu sou meio sensitiva, e eu fiz um curso chinês de uma moça. Olha, eu fui de a vida inteira como primeira mulher brasileira, eu adoro essa frase, a serviços executivos, entende, a gente não te conhece. Eu fui, em 30 segundos eu vou falar isso, olha, eu fui a primeira mulher brasileira a ser promovida a vice-presidente do Citibank no exterior, aos 60 centavos, você não fala mais? Isso é o que eu quero falar, para as pessoas é isso, aos 70 anos eu resolvi, aos 72 anos eu sempre preparei fotografia e resolvi, os profissionais da computadora. Eu estou conseguindo e ganhando dinheiro com isso. A minha mensagem para todos é que todos podem. Pronto, você deu um exemplo concreto, e você deixou uma mensagem positiva, otimista e motivadora. Aquela eu conheço bem, então dá para trabalhar melhor. Mas assim, aí por exemplo, não existe alguns discursos, quer dizer, existe não, agora ele está bem mais concreto, que eu comecei a pintar por conta de uma decursão. Maravilhoso. Achou. 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 Emoção. Emoção. Não, e a minha manchete, não. Eu li pra você. Emoção, você deu uma manchete para o repórter. Pronto. Dequilo que eu quero te mostrar. Tá bom. Não, eu li pra você. Não, eu li pra você. Não, eu li pra você. Eu li pra você. Eu li pra você, eu li pra você. De transmitir uma energia para a pessoa. Não é todo mundo que consegue captar. Eu acho que as pessoas que amam a arte, elas tomam mais suporte, um colhão para cada quadro. Então está disto. Há pessoas que passam pela frente sem tentar descobrir a mensagem. Ou seja, uma arte pode ser abstrata, quer ser abstrata. Rádio Jesus Míri, a primeira noite por isso, ele tem muito tempo. E aí, eu... E aí, eu... E aí, ela coisa, ela Mossor, vai te ver, a grande forma da decoração, é que... E o marido dela, quando ela mora ali, não é você, não é você, não é você? E aí, o marido dela, então vai ser bem. E aí, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Como é isso? Você vai ser um brinde de um prédio. Ah, vai se backar no alto aqui. O que você acha que a sua arte tem que ser explicada? Para as pessoas que não entendem muito de arte ou que não entuparam esses cinco minutinhos de repente a uma arte, se eu tenho a chance de ver que alguém está só interessado, mas que na realidade ainda não perguntou, eu me aproximo. Eu acho que eu tenho que esperar a pessoa se interessar e querer saber mais sobre a arte. Ela tentar discutir essa mensagem que está escondida dentro da arte. Eu não forço uma explicação. Se a pessoa se interessa, eu explico. Mas eu gostaria, sim, que todo mundo entendesse. Porque é um pouco... Você vê aquele que eu fiz, né? Um pouco bom, com a mão, com a mulher na parede. Muita gente não sabia que era o Morro das Alimentações. Não está escrito. O que eu gosto... Sempre quando eu faço shows, eu gosto de pôr explicação ao lado de cada arte. Tipo, três parágrafos. Eu nem imprimo numa folhinha de quatro por seis. E eu dou uma explicação. Porque como é plantando uma história, você deixa a pessoa interpretar. Mas seria legal a pessoa saber que às vezes a pessoa se identifica mais, se torna mais interessada e queira comprar. Eu vendi livros quando eu expliquei e quando, tipo, eu vendi eu mesma. Então a pessoa possa gostar de mim e se interessar pelo que eu sou e a história que a minha arte conta. É que uma pessoa compra pela história que a artista conta. Não só pela arte. É que o momento que ela olha, digamos que ela identificou, porque não era uma alimentação. Ela até identificou que é o Morro, mas ela não consegue captar aquela mensagem de estar intrínseco aqui. E você tenta botar para ela. Então eu acho que na hora em que você se encontra, eu vi isso mesmo. Aí eu acho também que para você, como artista desse, é muito gratificante quando a pessoa chega. Vamos lá, gente. Gente, é só para a gente dar uma... Você não te entrevistei. Dá uma... Eu acho que não é uma gente que dá uma coisa. Não sei fazer. Não sei fazer. Quem sabe? Não. Gente, vamos lá. Desculpa interromper. Vamos tentar retomar, porque aí a gente tem uns 12 minutinhos. Porque eu acho que quanto mais a gente escutar um do outro, mais isso vai absorvendo. Porque na verdade, tudo isso que eu falei é teórico. E você só pega a manha mesmo, é na prática. É praticando e trabalhando cada vez mais a mensagem. Então, a gente estava conversando agora. Quer começar? Só menciona a primeira mensagem sua. Trabalho com direito digital. Então ela falou, trabalho com direito digital. Então é assim, tá. O que é isso? A pergunta que você tem que fazer para si mesmo é Why should people care about this? Por que que isso interessa alguém? O que que você faz que faz a diferença para as pessoas se interessarem? No caso da Carmen, está fazendo coach. Quanto mais exemplos claros você dá para o repórter, Eu vou pedir para a Ivonete dar, porque eu trabalhei com ela agora rapidinho na dela, porque eu conheço a Ivonete muito bem, toda a transição da vida dela. Então eu pude ajudar um pouquinho mais. Porque é assim, você tem que dar para o repórter a manchete. Então você tem que falar para o repórter o que que o repórter precisa saber que vai crescer o olho, ele vai ouvir a quote, as aspas, e a manchete. Então para isso você tem que dar um exemplo prático, que vai fazer com que ele enxergue a manchete da sua história. Então é isso, a Carmen está fazendo coach. Então o que que, sem citar clientes, o que que ela está fazendo de diferencial dentro do coach que vai atrair uma reportagem? Não nós, aqui porque a gente adora a Carmen, todo mundo vai fazer a reportagem da Carmen. É diferente, mas você está falando, eu estou falando de grande mídia. Eu estou falando da grande mídia que vem para cá, por que que ela vai falar com a Carmen e não com outra pessoa que faz coach? O que que a Carmen tem de especial, além da gente adorá-la e conhecê-la e admirá-la? É isso a gente, mas chega aqui uma folha de São Paulo que veio fazer uma reportagem do Focus com a Fátima Bernardes, do Press Award. Por que que esse repórter vai chegar em cada um de vocês? O que que vocês têm, cada um de vocês, para essa reportagem, para você virar o foco de uma reportagem da grande mídia? Essa é a resposta que vocês têm que trazer. Porque na hora que você tiver essa resposta, fica tudo super fácil. Faz sentido? Deixa eu responder rapidamente a uma ou duas perguntas e a gente entra no exercício por uns 10 minutinhos. Perguntas. Ninguém pergunta. Seria, por exemplo, que você fala assim, seria ser mais direto, seria assim. Eu criei uma instalação chamada... O microfone. Eu criei uma instalação chamada ROOTS, que essa instalação visa alertar as pessoas para a importância da preservação da floresta amazônica. Eu fiz uma pesquisa com 50 árvores. Então, qual seria a mensagem direta que eu passo? Uma instalação para alertar as pessoas da importância da preservação da floresta amazônica? Como que você está alertando? Anecdotes é uma coisa que o jornalista adora. Anecdotes, historinha, jornalista adora. Então, assim... Quando eu estava em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso... Mas, assim, 30 segundos, que fez com que eu criecesse essa... Você tem que vender de uma forma... Por que isso é diferencial? Ah, é bonito, mas por que alguém que não está nem aí para isso vai se interessar em... Porque eles participam, porque tem interação na instalação. Então, a pessoa fica... Ela sente de verdade que ela está fazendo alguma coisa. É a primeira instalação desse tipo no mundo? Não que seja, mas eu digo... É isso que vocês têm que trabalhar, né? É, é... Entende? É o diferencial. É o diferencial. É por que que as pessoas vão se importar com o que você está falando. Uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua arte. Vamos lá, Ivonete, qual que você fez, o que a gente conversou, mais ou menos? Obrigada. Ah, depois de 40 anos de carreira... Microfone, microfone. Depois de 40 anos de carreira no setor financeiro, de muito sucesso, e como mulher orgulhosa de ter sido a primeira brasileira a ser promovida, a vice-presidente do Citibank, aos 72 anos resolvi perseguir meu sonho, me reinventar como fotógrafa. Hoje, quatro anos depois de estudar, praticar, viajar, fotografando, estou vendendo, gente. Então, é possível. Tenho um estúdio estabelecido em Wynwood, podem me telefonar, marcar, vamos lá, tomar um vinho, conversa. Tem algumas pessoas que já foram. E a minha mensagem é que é possível. Com dedicação, com vontade e sem medo, é possível. Então, tem uma mensagem positiva, motivacional, isso sempre ajuda. Mas, mais do que isso, o que eu tinha falado para o Ibonete, é assim, eu conheço intimamente, ela foi a primeira mulher vice-presidente do Citibank no exterior, em Nova York. Então, eu já começaria de cara. Eu fui a primeira mulher, você já deu uma manchete um pouquinho para o remorio. É, ela começou até por hoje, de 42 anos, não é? Ai, tu, quer que tu não pôr, olha. Eu fui a primeira mulher vice-presidente no exterior do Citibank, em Nova York. Minha vida era essa, no financeiro. Aos 72 anos, eu resolvi me aposentar e desenvolver a minha paixão, que é fotografia. E, por incrível que pareça, para a minha surpresa, eu estou ganhando dinheiro com isso. Todo mundo pode. Acabou. 30 segundos. É verdade. É verdade. Então, o que que ela fez? A idade, deu a idade, né, e está ganhando dinheiro, tem um discurso no final que é motivacional, né, e também... Tem um detalhe interessantíssimo. No meio da informação dela, ela atiçou a curiosidade do repórter ao dizer que foi a primeira mulher vice-presidente do Citibank. Não é apenas uma mulher qualquer, é alguém que chegou num ponto muito alto no mundo financeiro, que, em tese, não tem nada a ver com ser artista e fotógrafa. Então, isso interessa. Você estava perguntando, ninguém perguntou. Infelizmente, ou felizmente, ou seja lá o que for, o mundo é um tabloide. Se você não tem uma manchete pequena, pequena, curta, grossa, rápida e efetiva, ninguém nesse mundo de hoje vai prestar atenção cinco segundos em você. Quanto mais a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Iniciei a pintura por conta de uma depressão. A arte resgata a vida. Tá legal. Agora, o repórter vai falar aí como é que... O que aconteceu? Qual é a ligação da arte com a depressão? Porque no discurso da Iconete, na mensagem, vamos colocar essa voz na mensagem da Iconete, todos os pontos foram respondidos. Rapidinho, né? Depois entra a entrevista. Então, linka. Faz o link. Faz o link. Dez anos atrás eu tenho uma depressão profunda. Por causa disso, disso... Sei lá. Mas você tem que dar, porque o repórter vai te perguntar. Se você não quer que o repórter te perguntem o que aconteceu, não fale. Porque ele vai perguntar. Que depressão, por quê? Aconteceu isso comigo. Eu caí numa depressão. E aí eu comecei a me sugerir a fazer uma aula de pintura. E essa aula de pintura transformou a minha vida, etc. Entendeu? Entendeu? Estão entendendo a diferença um pouquinho? É isso que o repórter quer escutar. É algo têntico, algo concreto. Para ter aqueles cinco segundos. Para ter a manchete. Sim. Porque eu me sentia... O que eu vim fazer aqui? E descobri na arte. E a arte resgatou. E já numa idade, já com filhos. Então, tem aquela assim... Com quantos anos você começou a pintar? Já comecei a pintar com meus 30 anos. Então, meu início foi esse. Uma nova vida. Então, por isso que eu acho... Acho não. Tenho certeza. Por conta dessa depressão, eu acredito que a arte resgata vidas. E aí surge a energia. Aí, assim, a arte resgata a vida. E o que eu estou fazendo com essa informação é criando energia através da minha arte para ajudar as pessoas. Pronto. Isso. Entendeu? Não sei se vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer. Está bem claro. Tá? Vamos lá. Vamos fazer um... Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma boa pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer um entrevistador e um entrevistado? Quem quer fazer? Bom, quem é a sua... Você é o quê? Entrevistada? Ou entrevistadora? Não. O que você fez para a entrevista com alguém? Ou não deu tempo disso? Eu vou entrevistá-la porque é mais interessante a mensagem dela. A maioria das pessoas já me conhecem. Eu fiquei de pé. Fiquei de pé. Por favor. Então, faz o jogo aí de entrevistadora e entrevistada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gostaria de saber um pouco da sua história. E qual é a mensagem que você traz para nós aqui no Fox Brasil. Bom dia. que é fora do Brasil há 21 anos e visitando essa semana aqui em Miami, especialmente para participar do Fox Brasil. Brasil, do Fox Brasil, um sábado com um show, comemorando 60 anos de Bossa Nova. E esse álbum, Bossa Nova Baby, ele é uma evolução disso. É a Bossa Nova criada hoje, aqui e agora. A contemporânea. Bossa Nova contemporânea. Isso, desculpa, isso faz quantos anos, quantos anos você começou a cantar Bossa Nova? Eu comecei a me interessar por Bossa Nova desde a infância com o meu pai, né, que toca violão. Conheci o pessoal da Bossa Nova na minha adolescência, quando eu estava com os meus 15 anos. Vocês não veem, eu estou com 43 agora. Então, faz 30 anos, faz 20 anos, faz 30 anos. 30 anos, exatamente. Na verdade, 60 anos. Então, você tem que ter um gancho. Então, você fala, olha, metade da idade, eu tenho, minha experiência tem metade da idade da Bossa Nova, e eu vim do Brasil para a Austrália, para a Miami, agora para mostrar essa baby. Bossa Nova Baby. Bossa Nova Baby, que era como eu era chamada quando eu era bebê. Estou muito feliz de estar aqui. Pronto. Você tem que dar esse entusiasmo nessa manchete. Metade, cantora bem da Austrália, para se apresentar no Praça War, 60 anos de Bossa Nova, é a Bossa Nova Baby. Pronto. Acabou. Entendeu? É super fácil. É simples. Vamos lá, vamos mais um grupo de dois, só para a gente encerrar. Quem que quer fazer a última? Antônio. Silvana. Eu quero entrevistar a Silvana. Vamos lá. Vamos lá para a gente encerrar. Eu vou entrevistar. Eu nem tenho microfone, cadê o microfone? Silvana, a gente sabe que você vem de uma carreira longa, trabalhando com uma companhia aérea. E aí, de repente, você resolveu criar um blog, você conta histórias. Eu já sabia que você era uma contadora de histórias, mas eu queria saber como é que você decidiu isso e como é que você está se sentindo contando essas histórias. Bom, eu pesquiso genealogia há 50 anos e eu acho que todas as pessoas têm uma história bacana para deixar, mas não se dão ao trabalho de fazer isso. Então, eu criei esse blog com mais de 60 anos, que todo mundo acha esquisitíssimo, porque toda blogueira tem que ser adolescente, e onde eu posso deixar um legado, pelo menos se não é para todo mundo, mas para meus netos, e eu acho importante compartilhar o que a gente aprende durante a vida também, porque inteligente é aquele que aprende com a experiência dos outros. Então, é esse o meu objetivo. E você deixa, desculpa, vou fazer o follow-up aqui. Tanto blogueira aí fora, o que tem o seu diferencial? Por que eu vou ler o seu? Por que eu falo da minha experiência de vida e dos meus sentimentos das viagens que eu fiz. O blog se chama De Bobagens a Viagens, então é um leque enorme de assuntos e é sobre o meu sentimento naquele momento, sobre as pessoas que passam na minha vida, sobre as viagens que eu fiz, é isso aí que eu converso no blog. E por que que isso me interessa? Bom, na verdade eu não penso nisso, eu penso que o blog está ali, numa nuvem, e que as pessoas vão acessar exatamente se tiverem interesse, a partir de um site de busca. É isso que eu penso. Eu acho que o diferencial, porque claro, ela está falando com a emoção dela, que ela não escreve o blog, mas você sabe o que é o diferencial? O que eu percebi no blog da Silvana, é que ela quer deixar um legado para a meta dela. Então fala isso. Então fala isso. Ela quer deixar um legado, ela quer deixar escrito. Eu me lembro quando a meta perdeu o avô, aconteceu, e ela foi lá no blog, e ela colocou fotos e memórias, e ela falou que quando a avô crescer um dia, ela vai ter acesso a esse blog. Então tem um conteúdo emocional muito grande. Eu acho lindo, porque ela está deixando um legado ali para a meta, porque o mundo hoje é todo, né? Mas é isso que tem que falar. Pois é, exatamente. Eu acho que esse ponto é um ponto muito bom para mim, pelo menos. Eu tenho muita dificuldade de me vender. Eu tenho facilidade de vender os outros. Mas a mim mesma, não. Então, é esse o problema que eu estou tendo com o meu blog. Porque a maioria dos blogs, eles se dedicam a ter likes, não sei quem, então coloca. Tem coisas que é mentira. Pagam para... Para mim, não. Não, é aquilo e pronto. Então, a resposta é super simples, né? Depois de tantos anos de Latam como executiva, eu viajei muito e eu conheço muita bobagem que cola por aí. E eu... Tá aí. E eu quero que minha neta saiba de muitas coisas que acontecem. Toda essa geração nova, eu tenho muito a que deixar. Eu tenho muito a que give back. E eu resolvi fazer um blog. Entendeu? Você tem que... Why? Você não pode colocar o repórter. É, eu não tenho realmente nada de interessante. Ou não... É só interessante porque é interessante para mim. Não, dá resposta para o repórter. Eu vou parar agora. Maria... Eu vou tentar usar as palavras o mais precisamente possível que eu tento fazer isso. A dificuldade que a dificuldade que o Silvana tem me intrigou. Porque da mesma maneira que a outra pessoa falou e estava desenhado subliminarmente a questão do Citibank, quando o Silvana falou, ah, eu faço isso porque, na pior das hipóteses, se ninguém se interessar, vai ficar para os meus netos. E é exatamente o que ela minimizou que ela minimizou que é o máximo que você imediatamente apontou. Agora, Silvana, sempre teve esse problema de não compreender a grandeza de si própria. E isso é uma coisa importante que eu vi. Eu não sou... Olha a coxa aí, como diz o Elias, a coxa. Eu não sou preach, eu não quero também, de maneira nenhuma, tomar um espaço. Mas só dizer isso que é uma coisa que eu estou fascinado com a sua palestra. Porque eu acho que, sinceramente, sinceramente, go girl, porque isso é importante para muita gente. E por que é importante, Cris? Porque a gente lida com isso, eu lido com isso há muito mais tempo do que você. Você tem idade, você é minha filha, entendeu? Eu tenho filho da sua idade, tem mesmo. Então, o que me surpreende é essa dificuldade enorme que as pessoas têm de lidarem com o momento das coisas. Então, para você fazer, hoje em dia, que a sua mensagem chegue até onde você quer, você tem que pensar, ao mesmo tempo, como o ser humano que você é, tentar manter desesperadamente a integridade que ninguém mais quer que você mantenha. Ninguém quer. Todo mundo quer que você minta, minta, minta e minta. Mas para você não mentir no texto de integridade e passar a mensagem, você vai ter que ser um puta de um publicitário de si mesmo. Pensar de maneira publicitária, pensar de maneira rápida, concisa, para aproveitar as mínimas oportunidades que te dão, porque conseguir a mensagem crossover, hoje em dia, é mais difícil que ganhar na loto. Só isso. Eu queria só rapidamente fazer um... Eu comentei, que chegou depois da Tatiana Percastelli, que fez a exposição maravilhosa, e espero que essa exposição chegue em outros lugares, de fotografia, quadros, dessa menina linda, maravilhosa, sensual. E está aí a Tatiana. Bem, agora todo mundo pode dizer que valeu a pena sair no dia de semana, de terça-feira, de manhã, com tudo contra, nada a favor. Nós somos quase 50 pessoas aqui, o que é um público que nós não esperávamos. Esperávamos apenas meia dúzia, entendeu? Porque a gente é muito realista. Mas nós estamos muito felizes em agradecer de novo ao The 55 Project, à Maria do Carmo Fúfaro, à Flávia Macuco, por nos dar a oportunidade de ter uma plateia tão especial e duas palestrantes realmente maravilhosas. A gente tem que levar isso para outros países, para outros focos. Não tenho dinheiro, me ajudem aí, porque tem que dizer logo. Porque tem aquele papo assim, ah, boge, se você pagar minhas despesas, eu vou. Não quero. Vamos junto, né? Vamos junto. Como o Ivonete foi, como todo mundo vai, isso aqui é um esforço muito grande para fazer com que a nossa presença no mundo não seja medíocre. Como é muito fácil ser, é muito fácil ser, mas, enfim, aquelas pessoas interessadas em assistir, participar amanhã do visual, para essa UAS, tem o pessoal lá na porta, a Cláudia, tem pouquíssimos ingressos, essa Andréa, graças a Deus a Andréa fez a revisão hoje, eu achava que tinha 40, não tem, só tem 12 ingressos disponíveis. Então, quem quiser, compre logo, porque não vai ter. E a Tatiana, que está aqui, com a mãe dela, a Tati, o projeto da Tati, o Side Out, vai ser premiado hoje à noite, vai ser premiado não, vai ser Highlighted, nós vamos fazer uma apresentação rápida durante o prêmio que estreia esse ano do Press Award. Não se assuste não, porque chega ali fora, Press Award, são cinco noites, são cinco prêmios, são muita coisa. Hoje à noite, vai acontecer aqui nesse mesmo espaço, a estreia do prêmio Community in Action, dedicado a iniciativas humanitárias, filantrópicas, sociais. E o trabalho do Inside Out, vai estar sendo mostrado, nessa coisa, e é aberto ao público. Quem quiser vir, pode vir, porque é free, tem comida, é lindo, tem que deixar esses detalhes, irrelevantes, mas eu sei o quanto são relevantes, entendeu? E no sábado, a Juliana Areias me dá a oportunidade agora de agradecer a ela pessoalmente, foi um achado para a gente fazer a homenagem dos 60 anos de Bossa Nova, e mais uma vez eu fui remer contra todas as marés, fiz o que era totalmente não recomendável, juntar nove cantoras brasileiras de nove lugares diferentes, quatro delas vindas do exterior, para cantar essa imagem, que talvez seja a melhor imagem que o Brasil tem no mundo. Porque o futebol, acabou. a coisificação da mulher, pelo amor de Deus, e café, Deus me livre ser conhecido como exportador de café, entendeu? Nada contra, mas a imagem de cultura brasileira, a imagem de Brasil com qualidade, a imagem de excelência, é a cara da Bossa Nova. E a gente tem que celebrar os 60 anos de dia de Bossa Nova, vai ser no sábado, ainda tem ingressos à venda, e o preço do ingresso é ridículo. São 20 dólares. Portanto, não me peçam convite, compre. Tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos, e os que puderem continuar tarde, nós temos um, às duas horas? Às duas horas da tarde. Pode falar, Maria, daí? Vem cá, Maria, vem cá, Maria. Não, não é que eu preciso projetar a minha voz. Vai, vai lá. É, duas horas da tarde, então, cheguei, tipo, 15 para as duas, porque tem a cerimônia de abertura do Focos Brasil com o embaixador Adalho, com o Kelly Shannon. Com a presença do Ronaldo Fraga, que veio do Brasil especialmente para isso. Olha, é muita gente para você lembrar, é muita gente. Gente, muito obrigado a vocês, estejam ligados e conectados, e a cobertura, a cobertura desse painel de hoje de manhã, uma telereportagem, vai estar daqui a pouco na página Focos Brasil for the day, tá bom? E também no Gazeta News, a partir de hoje, todos os boletins do Focos Brasil, dois boletins por dia, estarão sendo postados e divulgados pelo Gazeta News, nosso parceiro. Muito obrigado. Obrigato. Obrigada. Obrigada. Obrigado.